Bom galera, eu tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, galera, eu vou tá mandando essa WP a Teres pra um sorteado dos comentários, beleza? Como que você faz pra participar? Primeiramente, galera, deixa o likezão, beleza? Que é muito importante. Depois disso, comenta o número de 1 a 150. Se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, eu vou tá sorteando um número aleatório e vou tá mandando pra vocês essa WP linda e maravilhosa, beleza, guys? Então acompanha o vídeo até o final e é isso aí. Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza, galera? Se você utilizar o cupom lá DNXCSGO lá dentro do site, você já começa com algumas moedas e você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Olá! Eu não sei jogar esse mapa Estou Rapaz, tem que ganhar esse mapa aqui Porque senão não vai Tem que ganhar pelo menos 50 pontos cada um Vou ganhar menos zero Salvamos rapaziada, salvamos Mano, fica só roubado O barco é uma paioinha Nossa, mas ai, sobrou um Você morreu pela mesma faca que você tem lá Vai! Eu fui no errado Verdade, a cara tem a mesma faca aqui Onde que é a casinha aqui? Casinha fora Casinha fora? É, você falou casinha Casinha fora Casinha ali dentro, minha companheira Não, 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 casinha aqui Ó, passei no pelo Também, passei no pelo Não, não, passa no pelo Passa no pelo, passa no pelo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega ai Laranja Rampa, rampa Rampa pro lado, eu tô atrevoado Rampa pro lado, só pra lá Rampa pro lado, só pra lá Rampa pra lá Pega ai, vai, vai Dropa pra C4 Foi eu, mano Aí, toma também Mas tá aqui? Ah, o cara tá de brincadeira. Só uma! Só uma! Só uma! Você mata não, velho. Agora eu fiz pra mim. Toma! Todo mundo vai morrer pra aí! Rato! Vê seu porta! Vê seu porta! O baixo ele vai tomar. Traze ele. Meu Deus, 5k, velho. Aí é brincadeira. Fala, falta. Fala, falta, falta. Cima, cima, cima. Aonde? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Casinha aqui, pega aí. Puxando, puxando. Que porra, velho. Que isso, mano? Eu quero 10 de vida aqui, velho. 10, só vai, só vai. Desce aqui. Eu não volto. Andei. Porta única, porta única. Que porra, velho. Tem que ter que clavar dentro. Tô dentro do duto, tô dentro do duto. Olha o cara aí, mano. Na frente de todo mundo, na rampa. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu tava sem vida, cara. Virou me deu um tiro só. É isso, mano. É isso, mano. Não clica também, tio. Não clica, mas não clica também. Vamos embora, cara. Vamos, vamos rushar essa rampa. Eu gosto, estou gostando. Isso é um gameplay que eu gosto. Onde os caras querem jogar. Tem força de jogar alguém. Vamos lá, rushou aqui em mim. Aí os caras rusham, deixa eu ligar você. Tem aí, tem aí. Tem aí, tem aí. Calaram, 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 calaram. Joga muito. Maconheiro, maconheiro. Maconheiro Televisão. Cagadão. Tem fobado. Ah, maconheiro, safado. Safado do maconheiro, não. Maconheiro, é gente boa. E aí vai. Você tá com essa calça, são tropecidas, esse chubuinho de fora. Entrando, mandando, de bolo revolvando sem barra. Mãe, tá incendiante. Preciso prender esses smoke, mano. Os caras não sabem jogar nook, mano. Os caras estão falando para você que eles cagaram o bala. Ativando a bomba. Terroristas que estão indo. Eu posso falar menos duas, eu martei. Não, Cass, eu nem pensava isso não. Eu quero ver se matar mais que isso aí, velho. Eu quero ver se é evolução, Cass. Eu quero ver se é evolução. Eu quero ver se é involução. Tem um de harmôeter. Tem um de rir. Um de chão. Eu vou para baixo. Boa. Boa. 2 na mira só 7 clear 1 clear Ué? C4 ficou montanha? C4 galera Montanha não ficou Ela bugou? Não, ficou em cima, montanha Poxa, tem uma escada aqui Vem Você vai aprender a jogar esse mapa, esse mapa é bom Vamos sair aqui Que nem esquina Não vi ele passar não, desculpa ai 10M Solta Ai Não toldem da samp Eles A Lá Usou E aí? Peguei Peguei Planted Bomb Has been planted Peguei Caralho E aí E aí O que é isso Instagram E aí E aí O que é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, ó, tá descendo Eu tava onde? Boa 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 Cuidado o catch, tem catch Vem na casinha Tem kit catch aqui, ó Gernade Você tá doce, não? Smoke Fruits wire I'm flented Fim O fio Fim 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 Fez pontar o ar? Mais um gaste Oi Oi Tá quente mesmo? Não sei O gaste tá subindo essa vez Alguém subiu o duro? Não, eu peguei o duro Basta o barulho azul por saco Boa 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 Onde que eu vou pegar o duro? Eu não sei se ele não aparece na tela de inglês Não é stripper do barulho de paciência Ele tem que ir pra tentar avançar Vai direto Vou tentar você bem Eu não posso E aqui? Rave de costa pra... É Tá... Ó o briga, tava lá Boa! Tô Porra! Tem que mudar duas portas Dois Dois Tá refusão Eu até refusão, não é aquele Falar pra腣 Como é? Problema boa É Não tem Vá molequeada ali, velho Marcando porta Sai daí, não, Azul Marcando porta Que? Que? Meu Deus, essa miada Boa Ai mais um fora tomou mais 4 batas ah passou o carrozinho aqui, entrou dando bomba, dando bomba ele pegou a W dentro da área vai no chuve, vai no chuve sai por aí tá bem embaixo de você deixa o laranja jogar tá dando bomba abre abre, pode abrir dando bomba ele tá dando bomba aí duto falso não sai embaixo de você não desce o duto o que eu faço? fica na ar fica na ar fica na ar abriu porta em algum lugar ele tá olhando prontou isso ai nice galera é isso mano nice demais essa galera que level 14 depois vocês vão lá no youtube dmx dmx esse gol tamo junto é nóis gás, tamo junto será que quantos pontos que eu vou ganhar? mano eu acho que vou ganhar bastante ponto a partida foi boa, os caras eram bem mais alto que nós lá né juzguei formando o lobbyzinho 12, 13, 14, 15, 16 pois é, mas tipo assim não é tão alto, tá ligado? mas o level deles era muito mais alto que a gente então a gente vai ganhar bastante ponto mano acredito eu eu vou até ver aqui e bem